Chama Pega, pareia, atenção Calma, calma Leve Desliza No infinito mal Calma, calma Leve Desliza No infinito mal Camela Do seu olhar Desvenda mistérios Pelo céu Consciência Ilumina Fama Voa Voa Livre Além Do povo Poe Poe E vem, amém, o povo Chuma, alma Nasce em terra vegetal Navega, navega A areia cristal Calma, alma Leve Desliza No infinito mar Calma, neve Desliza No infinito mar Janela do seu olhar Desliza mistérios pelo céu Consciência ilumina Ânima, ânima Fora voa evi Ale Ale No puro No vent Por a voa evi Ale No puro Mojo No 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 Amém.